Alô Brasil, pipipipipopo dos cartões igual mais um vídeo, começou bem já essa semana, né? Bela segunda-feira pra todo mundo, a partir de agora já começou o moído do SMS, e-mail e tudo mais, e aprovações de cartão. Mais um cartão aqui aprovado na casa do Pipoco, mais um breque, onde você quer ligar? Liguei o atendimento do Itaú, é sensacional. E de quebra, foi aprovado ele e o menino. Fiz um pigueiro agora para o cartão Breque do Itaú MC Mastecar, é sensacional. Inclusive a moça diz que o limite só passa mais quando o cartão chegar e for desbloqueado. Enquanto tiver esse clique aqui, o limite vai ser o mesmo. É a diz que é de 10 a 15 dias para chegar o cartão novo. Pessoal, rápido, ligeiro e simples, viu? Ela só pede só o endereço, pede os 4 números do cartão, os 4 últimos números do cartão clique, e em seguida, ela confirma o endereço, a gente confirma o endereço com ela, e pronto. Se aprovar, ela já faz o pigueiro na hora lá. No sistema não aparece para mim, nem apareceu para o menino. Veja ali na tela, na tela aqui, eu vou dar na tela, que já apareceu, já mudou o número do cartão do menino. Veja aqui ó, o meu não mudou ainda, viu? Para ele aparecer no aplicativo, segundo ela é 5 dias. Veja assim que o número do cartão aqui ó, os 4 números é 9878, agora é 3864, 8864. Agora aqui, está aparecendo aqui na tela para vocês aqui ó, vou até mostrar, não dá para mostrar nada aqui não. O número do cartão aqui atrás já mudou, aqui do cartão clique, certo? Esse aqui ó, clique, já mudou. Aqui na tela já está outro, certo? Meu amigo também aqui ó, escrito na pipoca o Edinaldo, na tela também, conseguiu fazer um pigueiro, está certo? Para o cartão breque, ele fez ontem de noite, né? E eu consegui agora de manhã. Eu liguei e vou mostrar para você na prática, porque aqui é assim, nós fazemos tudo ao vivo. Alô Maria Elza, ligou também hoje e conseguiu. Pessoal, pode ligar, viu? Pode ligar lá e diga que quer fazer um pigueiro, o cartão clique para o MC Breque Mastercard. Vamos lá, vou mostrar para você, porque aqui é ao vivo, nós fazemos ao vivo, né pessoal? 5 dias, 5 dias para aparecer aqui no aplicativo, quando o cartão chegar, é que pode usar mais. Enquanto isso, só pode usar o limite que tem. Quem for aprovado em mil, e eu sentei o dedo no outro cartão, no de 4 e 500. Era para ter feito no outro, né, de 13. Mas como o limite do meu é de 13 mil, eu deixei ele de 13, porque depois posso fazer um pigueiro para um cartão melhor ainda do que esse, né? Confira a ligação que eu liguei lá. Vou botar aqui o microfone aqui bem pertinho para você ver, que aqui nós bota a pressão. É o pipoca mais atualizado do Brasil. Por seguro que ele está aprovando, viu? É só você trocar os e-mails, trocar o e-mail que você foi negado e botar outro e-mail que aprova também. Não todos, mas está aprovando alguns inscritos aí. Vamos ver para você ver. Oi. Olá, isso é o atendimento de cartões de crédito. Agora, o atendimento do Itaú não está muito bom, não. É tudo por voz agora. Aí a manteiga derreta, mas dá para fazer. Confira. Vou acreditar o áudio. Ah, sim. Emissão de cartões... Pipoca dos cartões vai tudo ao vivo. Alô. Alô. Oi. Queria fazer um upgrade do cartão para qual modelo? Para o MC Black. Como? Para o MC Black. Para o Black? É. Não tem um MC Black. Um MC Black. Isso, Mastercard Black. Isso. Veja se está disponível para mim. É. É o antigo, né? 1574, né? Ela agora vai confirmar... Vai confirmar agora o endereço. Viu? Confirma o endereço. Deixa eu baixar aqui para não ficar o endereço aqui. Confirma o endereço. Pronto. Agora, pessoal. Pipoca fazendo tudo ao vivo. Ó, no caso de ver o banco, ele disponibilizou, tá? Conversão do cartão para o modelo do Black. Pronto. Aí, pode explicando. Você vai dar esse também do modelo de novo de cartão. Outro de um prazo de festa, no máximo de 12 dias de um, deixa a festa. Mesmo assim, arrumar a mesma coisa, só você está conversando o cartão, tá? Ah, a anuidade dele fica quanto? Novo. A anuidade dele, ele fica por 45 reais. Ah, moça, o limite é flexível, né? Isso. Pronto. No caso, no caso, foi aprovada aí, foi? Isso, no caso, a conversão, ela foi aprovada, tá? Aí, quando a nova vocação chegar, você pode desbloquear ele pelo aplicativo, aí pode continuar a se estrada de atendimento, tá? Pronto. A senha mesma, no caso. Sensacional. A senha, ela continua a mesma, tá? Sem alteração, não. Tá bom. Tá, tá de sentimento, eu posso continuar a mesma coisa. Tá certo. Ô, moça, pra inventar a anuidade desse cartão, é... Tem alguma coisa pra fazer, investimento... Tá. Opa, pra inventar... Pronto. Quando o cartão chegar e você fizer o desbloqueio dele, é você só vem pra entrar em contato aqui na central de atendimento pra fazer uma negociação usando a anuidade dele. Tá bom. Se o limite é pouquinho, aí eu vou ligar aí. Ligado, viu? Nada, eu vou ter um pouco mais de alguma coisa, vai entrar em contato de chão. Sensacional, Brasil. É só manteiga na venta, gato. Quando o cartão chegar e eu desbloqueio, eu já vou ligar lá e pedir a isenção. Por quê? O limite é pouco, 4,500, né? Vou pagar 45 de anuidade desse cartão, mas como... Mesmo assim que ele seja flexível, mas é caro, né? A anuidade dele. O Itaú é um banco bom pra isenção de anuidade, né? Só é ruim aquele alta renda lá, aquele do Signitune. Não tem jeito nenhum. Mas esse, agora esse clique aqui não vai prestar mais, tá vendo? Esse aqui eu troquei esse, Visa. E troquei o do menino também, para o Mastercard do menino. Pra o Breck também. Olha o áudio do menino. É, eu vou botar só o finalzinho pra vocês verem. É isso aí, ó. Já fiz a conversão. Você já é mais salvo? Oi? Acabei de realizar a conversão do Cartão Breck. Sim, eu posso fazer mais algo. Pronto. Bom, moço, o limite desse é flexível, né? É, ele já sabe já. Pessoal, oi. Foi ligeirinho o atendimento, certo? Fui pra mim, fui pro menino. O do menino já mudou já o número do cartão. Os 4 números, certo? O meu não mudou ainda. Eu também dei um olho no site do meu, né? No aplicativo, tá o mesmo clique ainda. Quer ver? Vou até olhar. Não, e faz tudo ao vivo. Sim, tem o meu amigo Reginaldo também, né? Reginaldo fez ontem e conseguiu fazer, né? Agora ficou o mesmo limite. Por enquanto, enquanto o cartão não chega, é o mesmo limite. Olha aí o print de Reginaldo. Ele fez pelo site. Muitas pessoas estão fazendo pelo site. Estão conseguindo. Eu não consegui. Não apareceu nem pra mim, nem pro menino, nem pra muita gente. Ligue lá. Ligue lá. Se você conseguir, comenta o vídeo, viu? Ligue lá. O número é 3003. É. 3003, 3030. É o mesmo número que tá aqui no verso do cartão. Certo, pessoal? Isso aqui, ó. 3003, 3030. Agora, a ligação é de comando de voz. É complicado, é meio, é um pouco complicado, viu? É 3003, 3030 aí. Você consegue fazer um piguei no cartão Itaú para o MC Breck Mastercard. Com limite flexível. Lembrando que, só começa a valer quando você desbloquear o cartão e começar a usar. Enquanto o cartão não chega, você continua usando o mesmo cartão ainda, com o mesmo limite. É? Notícia boa logo de segunda-feira, logo cedinho hoje aqui. Canal do Peppoco, mais pepocado e atualizado no Brasil. Daqui a pouquinho tem um vídeo da Porto Seguro. Aprovando também o sprint aí, mostrar pra vocês aí. Vários sprints ali. Samara, de Adriano, de Marcelo. Todo mundo é aprovado no Porto Seguro com troca de e-mail. Negado nenhum. Vai com outro e-mail e aprova. Pra mim não deu certo, não. Eu fico comendo aqui a matéria de agente. Mas é assim mesmo, né? Cada perfil é um, cada CPF é diferente. Então, pessoal. Quem não conseguiu fazer pelo site. Ligue lá, viu? 3.330. 30. É? Só a matéria da vento gata aqui. Foi aprovada agora de mais um cartão break. Hoje, logo cedo. Segunda-feira agora. Com limite flexível. Eu liguei de novo. Ela disse que é cinco dias pra aparecer no aplicativo. Mas não. Mas acho que amanhã já aparece, viu? Eu vou até olhar já. Eu vou até olhar de novo. Fico olhando direto pra ver se aparece. Ali pelo site do menino já mudou os quatro números do cartão. A cor tá a mesma laranja, né? A cor tá a mesma laranja. Mas o número já mudou. Os quatro números do cartão. E também mudou o número. Era clique. Master vai estar MC. Clique MC final. 8.8. 8.8. E 64. Deixa eu ver se o meu mudou já. Pipoco dos cartões. Feio o pigueiro no Itaú. Ainda não. Tá do mesmo jeito ainda. O meu não mudou. Pelo aqui, né? Pelo aplicativo. Olha, pelo site. Eu acho que já mudou também. Pessoal, vou terminar por aqui. Um abraço. Se inscreva no canal do Pipoco. Você que gravou seu vidinho, grava aí. Mande pro Pipoco. Pro Pipoco VIP. Beleza? Um abraço. Bom dia, tarde, noite. Pipi, pipi, pipi. Pipoco dos cartões. Tem que mais um vídeo. Agora sim. Mais dois break. o meio do menino logo aqui vai chegar, fácil, é só confirmar o endereço, dá os 4º e último número do cartão, e a moça já vê se ela tem, se tiver aprovado, ela já troca na hora o cartão para você, anuidade, nós liga lá, desenrola lá, e dá o ensino da exceção 100%, mais dá o menos 50%, ou 60%, o Itaú Averde dá até 60% de anuidade, 100 de anuidade é 45, você pode pagar 18, 17 reais no cartão flexível, ó, é só manteigar na vento gato, um alô para todo mundo do grupo das lives, do Instagram, do Telegram, do Facebook, pessoal que comenta, vocês que não comenta, vocês que não é escrito ainda, que só visualiza mais no centro do dedo no lago e no botão vermelho, faça esse favor aí, se for possível, se gostar dos nossos conteúdos, que estamos aqui todos os dias com vídeo novo, live e tudo mais, um abraço, mais uma conquista, mais dois cartões breques, o mesmo menino logo foi aprovado no clique, fiz um pigueiro para o MC Mastecar, e o meu limite é bom, é 4.500, agora eu vou passar 10, 15, quem sabe né, valeu pessoal, até o próximo vídeo, o domínio foi 1.200, fiz um pigueiro também para o Mastecar, breque MC, valeu Brasil, até o próximo vídeo, uma boa segunda-feira, e vamos para frente, porque agora é SMS e e-mail com força, tem vídeo do Cicobi também, é, daqui a pouco, aguarde.